Voltamos com nossa entrevista e hoje recebendo Anderson Jardim, arquiteto e decorador. Anderson, nos conte um pouquinho mais a respeito da loja de conceito que você montou, a Concept Store. O que é? É o conceito de ter três segmentos na mesma área, no mesmo espaço físico para poder facilitar a vida de uma pessoa. Então lá você vai encontrar a parte de arquitetura, a parte de decoração de eventos, que é a parte da cenografia, e a parte de presentes mesmo, que é a questão da loja. Então isso facilita muito hoje no dia das pessoas que acabam tendo essa vida corrida e ter também essa questão do estacionamento, facilidade para o cliente parar, já descer, encontrar uma vaga para poder fazer a sua compra ou até mesmo procurar algo que interessa a ela. E me fala, você atende a região toda, você pega casamentos de toda a região, casamentos e eventos. Como faz essa parte de logística, transporte e quando você sai a sua loja, você tem uma equipe que toca a sua loja, você tem gerentes, como que funciona? É, como eu te falei, na verdade são três segmentos mesmo e eles estão no mesmo espaço físico, mas são distintos, cada um com a sua responsabilidade, eu digo sempre assim. Então quando eu tenho a parte de evento, tem a equipe da parte que está envolvida com os eventos, com os casamentos, as pessoas da parte da loja e na parte da arquitetura, eu estou envolvido na parte da arquitetura, mas quando tem eventos eu já não assumo esses compromissos nos finais de semana, que são a área que é mais procurada no... não tem como você deixar de estar ali no final de semana trabalhando, buscando, que sempre é onde acontecem os casamentos, as festas, sempre no sábado e sexta, sábado, né? Então com isso, quando a gente tem casamentos grandes foras, a gente geralmente pega um casamento só, porque realmente a gente está tendo esse deslocamento, quando são casamentos na região e aqui em Poços, aí já facilita um pouco que você pode, a gente tem estrutura até para fazer quatro, cinco casamentos no mesmo dia. Agora, na parte da loja, tem as meninas que são responsáveis pela parte da loja, temos gerentes e tudo, então flui bem tranquilo, é uma coisa bem fácil de lidar, as coisas acontecem naturalmente, acho que todo mundo que está lá está envolvido mesmo, são pessoas que gostam do que faz, e aí acaba que tendo esse resultado satisfatório. E como que você faz com as parcerias, você não tem essa equipe toda contratada, ou você já tem toda a equipe contratada e você não usa mais as parcerias de locação de imóveis, como que funciona? Nós temos parcerias sempre, a gente trabalha muito com parceiros, acho que um completa o outro, então assim, a parte da decoração a gente tem toda a estrutura dos arranjos florais, eu como arquiteto, eu acabo direcionando isso, e aí depois entram vários parceiros, como bufês, cerimonial, parte de salão, parte de imobiliário, então todos esses, a parte de iluminação, para que possa realmente um agregar valores ao trabalho do outro, então é bem importante que tenhamos parceiros para que isso aconteça. Hoje, o Anderson Jardim, ele fica mais na coordenação de toda essa equipe, ou ainda continua fazendo, colocando um arranjo, colocando outro, e fazendo, colocando a mão na massa ainda, como decorador? Eu tento, Gi, mas assim, tem as meninas todas super dedicadas, fazem perfeito, mas eu gosto muito de estar lá, não consigo só delegar, então algumas festas eu tenho confiança de entregar na mão delas, mas eu gosto muito, então geralmente é mais por satisfação mesmo, eu vou, sempre posiciono, eu que vou estar no lugar, preparando para poder receber os arranjos, e é um conjunto mesmo de parceria entre as meninas, comigo, então eu confio plenamente nelas, mas eu gosto, eu vou, faço, quando tem necessidade, quando tem maior número de casamento, não tem problema, eu desço, faço os arranjos junto com elas, e isso faz com que elas sintam importante também, porque não é uma coisa assim, eu cato lixo, eu tenho que levar arranjo, eu carrego o arranjo, se eu tiver que limpar no salão, eu vou limpar, eu vou varrer, e assim vai, e é esse que é, eu acho que o tempero para que sai esse casamento bonito, sai essa decoração legal. E eu acho que é bem o segredo isso também, né, Anderson, é, todo, quem vê um profissional nesse gabarito hoje, olha, fala, imagina, ele não pega, ele não varre, ele não, né, e assim, você tem a humildade de falar, a humildade e a simplicidade, que eu já vi várias vezes isso, você limpando a mesa, ou então antes de colocar um arranjo, e eu acho que isso é bem o empresário mesmo, porque não existe aquele empresário que fica só, né, pode até existir, mas eu não sei, assim, eu, pelo que, pelos, todos os entrevistados que passam, que passaram por aqui, eu vejo que tem esse envolvimento, que não tem essa hierarquia dentro, né, porque, só porque você é o diretor, é o gerente, você não pode ir varrer ou limpar, então, isso eu acho a essência do sucesso da empresa. E, até uma surpresa pra mim, Anderson, de vários eventos, assim, porque, né, eu, sempre a sua agenda é lotada. E, assim, é muito concorrida, tem casamentos, o quê, pra dois anos, três anos, agendado? Tô abrindo a agenda de 2017, e as pessoas procurando pra 2018, eu falei, a gente também tem que dar uma, porque, assim, muito prolongado, a gente não sabe o que vai acontecer, então, é melhor que elas estejam, assim, cientes daquilo que ela vai estar assumindo, o compromisso também. Sim, porque tem tendências, né, de imobiliário, tendências de decoração. Hoje eu fecho o casamento pra 2017, setembro de 2017, então, assim, eu fecho, fecho a data, garanto valores, tudo com o casal, mas, assim, esses detalhes, eu que falo, olha, vamos deixar isso pra gente começar a ver daqui a um ano, porque até, eu falo sempre que pra satisfazer um casal, eu acho que primeiro tem que satisfazer a minha pessoa, porque eu falo assim, ai, se eu ficar satisfeito com o resultado que eu vou apresentar, eu tenho uma grande chance que vai conseguir chegar no resultado final com sucesso. E o difícil é não colocar sempre, né, o gosto pessoal, porque você tem um gosto, uma linha, né, e às vezes você pega todas as linhas ou quem te procura já é direcionado na sua linha de decoração? Não, as pessoas, elas chegam, muitas delas, bem determinadas naquilo que elas querem. Ai, se eu ver que não tá dentro de uma linha do meu padrão, eu vou orientar. E sempre orientam se vai ficar uma coisa bacana, o que que não é, o que que vai dar certo. E ai, se eu ver que ela vai, tá fugindo muito da linha de raciocínio, de trabalho que a gente tem também, eu também prefiro não assumir um compromisso daquilo, porque eu não vou conseguir fazer com prazer, né. Então, isso dali é uma coisa que a gente também busca. Claro que o nosso trabalho é uma coisa que é meio que abstrata, que o casal só vai ver no dia, mas ele tem um perfil da trajetória que a gente tem de outros eventos. Então, nada daquilo vai fugir, né. Já conhece um pouco do nosso trabalho. Anderson, no próximo bloco, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do momento econômico que o país vive. Se abalou um pouquinho ou não. Fique agora com as dicas do quadro BG Mercado Imobiliário. Olá, dando continuidade ao último programa, hoje vou dar dicas de como realizar um investimento na planta com total segurança. Meu nome é Alexandre Nádio, sou consultor imobiliário e gerente de vendas da BG Imobiliária. Para uma compra segura de um empreendimento imobiliário, é necessário que essa intermediação seja realizada por um corretor de imóveis crendiceado e regularizado no CRES. Informações a respeito da construtora, suas obras já entregues, opiniões dos clientes também são de total importância. Uma ferramenta jurídica que traz segurança no compra de um imóvel na planta é o Registro da Incorporação Imobiliária, que é um dossiê documental que, além de disponibilizar em detalhes todo o memorial descritivo do imóvel, ele expõe toda a saúde fiscal e financeira do empreendimento de maneira pública, através do registro no cartório de imóveis da cidade. É como um empreendimento que ainda não existisse fisicamente já existisse no cartório de registro. Outra situação que dá agilidade e redução de custos operacionais são a Sociedade de Propósito Específico, ou SPE, que vem auxiliar a incorporadora e os investidores na segurança de registro e tributação do empreendimento. Outro mecanismo que vem auxiliar os negócios em empreendimentos imobiliários, após o caso em qual é o Patrimônio de Afetação, que foi uma ferramenta jurídica criada para blindar de quaisquer ônus, seja de inadimplência de compradores ou até mesmo da falência da consultora, que o ônus não recaia sobre o empreendimento. Fique atento a esses fatores. Imóvel na planta vendido sem incorporação imobiliária é crime. Garanta sempre um investimento imobiliário seguro. Para dúvida ou perguntas, mande-nos um e-mail bg.bgimobiliária.com.br Muito obrigado e até a próxima semana. Essa foi mais uma dica da BG Imóveis para vocês, telespectadores do Atitude Empreender. Semana que vem tem mais. Depois do intervalo, continuaremos com a entrevista com Anderson Jardim. Música 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 Tchau.